A agulha é só flexionar o dedo Cê viu, se viu, casa caiu Neguin subiu, se viu, subiu, neguin sumiu Cê viu, cê viu, se viu, casa caiu Neguin subiu, se viu, subiu, neguin sumiu Cê viu, filado em casa é feia cena O beco, olho na cena Licença pra chegar Então, 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 então Cê me apresentar, licença pra chegar PH no instrumental Sou real igual a capa do celular Assim, cê não entende o dialeto Igual o seu boné, sabe que minha punchline Sempre dá eco Então, sabe que cê não insiste Não se esconde Mano, sabe que esse aqui que é o meu bonde Porque sabe que eu não apelo O bagulho é bravo Que cola polo, mas aqui é um beat, eu cravo Cê não entende Nesse beat de passagem A gente abstrata igualzinho a sua tatuagem Mas isso, mano, não é substantivo Te substituto Porque seu nome é diminutivo Eu vou nesse beat só pra encaixar Sabe, mano, o que é velocidade Cê não consegue acompanhar Porque eu vou mantendo Sempre minha percepção Cê não consegue ir além Porque, infelizmente, é MC sem visão 45 segundos de resposta Por incrível, eu não sei Quando eu peço nisso, vem na memória Vitória Vai entender São derrotas também Que eu pude aprender Mas fazer o quê? O seu bonde é só você Eu sei Porque se não for, não sobrevive Essa é a lei Cê tem que depender de quem? De você mesmo Mas eu pouco entendo Isso que você tá dizendo Da capa do celular Não sei se você tá querendo é o quê? Um contatinho pro cê ligar? Sei lá Corra Olha o assunto Mano, na moral Mas mesmo assim Nós tamo junto É um movimento hip hop Mas no momento Meu celular no avião Nem recebe toque Tá tranquilo Tá esquecido No meu bolso Igual você Mas você é no meu sapato Que eu vou botar Quando tudo isso acabar Tá ligado Que eu negolo A sua cabeça E o seu pescoço É tipo assim Deixa o osso É difícil de entender Só um pouco Se cê querer Dá pra entender Sim Vai virar o beat Já virou E eu tô aqui Pronto mano Nesse beat Que cê mandou Mano Você fez o seu ataque Me lembrou pra caralho O guerreiro foda Lá do outro lado do mundo Aquele tal do tutaque E é isso aí As letras dele São insanas Mesmo cê entender Uma palavra Eu entendo o que fala Cê tá ligado Mas a bola do mano Sente quando a gente Tá rimando É porque É outra coisa Que eu tô alertando É dentro Então Eu vou fazer mesmo Você Fazendo como se fosse Gracinha Mas não é Então independente mano Só mais um Guerreiro de fé Fazendo o meu Independente De qualquer Um por aí E se eu for mais um E daí Eu quero é que se foda Isso daqui Eu fiz Eu tentei ajudar Quem eu pude olhar No olhar Puro Mas eu juro Que não dá Então essa é a arte abstrata Porque mano Sabe que aqui Eu tô longe De cilada Eu vou te explicar Uma parada Tento ter um olhar puro Mas a fúpula Tá sempre dilatada Eu vou correndo Cruz de farda Porque talvez eu possa encontrar a morte É Mas isso mano Faz parte Porque eu me joguei E tô sobrevivendo Com minha arte Então cê sabe que isso é um fato Porque aqui eu põe E rimar no 4x4 Porque pra mim Isso é só um pato Eu odeio gente chique Mano eu não uso sapato Já que cê falou Que é a pedra Pra incomodar Eu vim pra Aqui exalar Pode ser um perfume Ou apenas o aroma Porque é na rua Que eu conquistei O meu diploma Pode ser Sem qual em cada batalha Não tenho medalha Mas tá ligado Que eu te mostro Eu sei que o rap Se espalha Seu flow é canalha Por isso pra ganhar Eu nem me esforço Cê tem que entender Vou junto com o beat Enquanto cê é preguiçoso Igual Garfield Aqui no rap Tô sempre no apetite Representando o meu exército De conjuntivite Tá bem devagar isso aí hein Tá bem devagar isso aí Terceiro Vão que vão Caralho Vamos que vamos então Se der igual os gritos Mano dá terceiros Tem grupo tão girado também Quem terminou foi o PH Quem acha que PH é merecedor De ir pra próxima fase Faz barulho Quem acha que Corvo é merecedor E pra próxima fase Faz barulho De novo Barulho pra Corvo Barulho pra PH É o terceiro Levanta a mão aí Quem acha que deu PH Vai PH Levanta a mão Obrigado Pode baixar Levanta a mão pra quem acha que deu o Corvo Então nitidamente Um a zero PH Jurado Um dois três Dois Um voto pra terceiro Dois votos pra PH PH na próxima fase Uma salva de palma A batalha que foi foda Foda Máximo respeito Vocês estão